Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0, um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis. Clica no link na descrição e confere esse curso incrível, tenho certeza que você vai curtir. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guimbeleza com mais vídeo pra vocês e dessa vez estamos de volta aqui no canal, de volta com mais um vídeo. E hoje estamos de volta ao Demon Slayer The Hinokami Chronicles pra trazer mais um tutorial, mais uma dica pra vocês de como você melhorar e conhecer melhor aí a mecânica de combos dentro do game, tá? Então eu vou ensinar pra vocês como funciona exatamente a mecânica de combos dentro do game e explicar como você pode melhorar os seus combos. Se você curte esse tipo de vídeo, não se esquece de deixar um like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Também não esqueça de deixar aí nos comentários o que você achou, quais outras dicas você quer ver aqui sobre o jogo do Demon Slayer. Também não se esqueça de conhecer o nosso canal de lives, twitch.tv.dragongb7, link na descrição aí. Nossas lives são de terça a sexta, sempre a partir das 3h30 da tarde, horário de Brasília. Vem jogar junto, se divertir e muito mais, tá? Outra coisa, me siga no Instagram, arroba dragongb7, tem o link na descrição aí, que vai levar vocês pra todas as minhas redes sociais, inclusive o Instagram. Então me segue lá em todas elas, arroba dragongb7. Vambora pro vídeo, clã? Bom, pra começar aí, pra explicar o sistema de combos do nosso querido Demon Slayer, The Hinokami Chronicles, você tem que entender que o sistema de combos dele tem três tipos diferentes de combo, tá? Você vai ver que sempre que você começar um combo, vai aparecer um círculo no canto da tela e eles podem variar entre a cor azul, amarela e vermelha, tá? Começando aí pela explicação na cor vermelha, o círculo vermelho quer dizer que você vai ter um combo mais curto, que ele vai terminar o seu combo sempre que aquele círculo acaba, ele termina o seu combo e a cor vermelha vai fazer com que ele termine mais curto. Você consegue esse círculo vermelho dependendo de alguns golpes, por exemplo, o golpe forte, que é aquele golpe que você põe pro lado e quadrado, que aí ele dá aqui esse golpe carregado, onde ele absorve um hit, e mesmo assim atinge o adversário, ele é no círculo vermelho e com isso quer dizer que o seu combo, dentro, depois de conseguir uma abertura como essa, tem que ser mais rápido, porque ele vai acabar mais rápido, então tem que ser combos mais curtos, tá? Pra você não perder aí a oportunidade, assim como eu mostrei agora pra vocês, eu dei 13 hits nesse combo aí com o círculo vermelho, certo? Depois nós temos o círculo amarelo, que é o mais comum que a gente vai pegar, que é o círculo de cor amarela, tá? Quase sempre você vai pegar esse círculo aí, quando você conseguir uma abertura, e com ele você consegue desferir mais golpes, você vai ver que o círculo acaba mais devagar, e aí você consegue um combo aí geralmente entre 20 a 25 hits, pra você conseguir acertar o seu adversário, assim como eu mostrei agora, tá? E também temos o combo da cor azul, você vai ver que o círculo vai ficar azul, e aí com isso, qual que é a maneira de você pegar aí um combo com a cor azul, pra você conseguir dar ainda mais hits do que o círculo amarelo? Geralmente quando você dá parry, como eu mostrei agora, quando você apara o golpe do adversário, você vai conseguir uma abertura de cor azul, e com isso você vai conseguir dar ainda mais hits, nesse combo que eu dei aqui, eu consegui 35 hits aí, com o círculo azul, então dependendo do estilo de abertura que você conseguir, com o adversário, você vai ter um círculo de cor diferente, e com isso seu combo pode ser mais extenso, ou menor, tá? É bom você ficar de olho aí, no círculo sempre, quando você conseguir aí um combo, então é assim que funciona esse sistema aí, do círculo, pra você saber medir, quando você vai mandar o combo ou não, tá? Bom, como provavelmente vocês já sabem, o sistema de golpes dele, desse jogo aqui, é similar ao do Storm, do Naruto Storm, franquia aí, famosa do nosso querido Naruto, onde você vai ter um combo, apertando apenas o quadrado, outro combo que vai jogar o adversário pra cima, segurando pra cima, e apertando o quadrado, e outro combo, que você vai derrubar o seu adversário, segurando pra baixo, e apertando o quadrado, além do golpe forte, que você põe pro lado e quadrado, e ele dá aquele golpe carregado, como eu mostrei pra vocês, no círculo vermelho. Os golpes especiais do game, eles são feitos com o botão triângulo, se você apertar somente o triângulo, ele vai dar um especial, se você apertar pro lado e triângulo, ou pra frente e triângulo, ele vai dar outro golpe especial, e R1 e triângulo, ele vai dar um terceiro golpe especial, pra você poder até combar, entre um e outro, dá pra você fazer uma sequência aí, só de golpes especiais, o que também é bem interessante, certo? Então, você vai ter que saber ali, e testar na moda prática, o que encaixa no que, por exemplo, geralmente, quando você quer fazer um combo, seguido de vários e vários, especiais, sem ter que gastar barra com nada, tipo cancelamento de dash, e tudo mais, você vai ter que fazer, com o golpe normal do quadrado, pra depois você poder jogar, os especiais do triângulo, tá? Por exemplo, se eu der um combo, e quiser fazer um combo aéreo, eu vou ter que usar o pra cima e quadrado, e assim que o adversário subir, eu vou ter que apertar a bolinha, pra ele dar o dash, pra cima do adversário que tá no ar, só que isso gasta um pouquinho, da sua barra ali, de respiração, então, você tem que saber, na hora ali, o que você deve ou não deve fazer, se é bom gastar essa barra a mais, ou não, tá? É sempre importante, você conseguir, testar ali, entra no modo prática, testa, mas, geralmente, quando você quer um combo normal, depois do combo normal do quadrado, sem nenhum botão adicional, você vai conseguir combar aí, vários golpes especiais, com o triângulo, tá? Outra coisa, não se esqueçam dos combos com assistência, assistência aí, pode aumentar o seu dano, se você continuar ali, e combar, saber o timing certo, de você usar, a sua assistência, no seu combo, vai aumentar o seu dano, vai te dar novas possibilidades também, mas, lembrando que tem que ser tudo dentro daquele tempo do círculo, tá? Porque acabando o círculo, acabou o seu combo, o jogo vai forçar a terminar o seu combo. Quando você usa o boost, que é aquele botão do L2, você ganha um bônus adicional de dano, e mais alguns outros. O boost level 1, esse é o dano aqui, do combo normal, e depois eu vou mostrar pra vocês o combo, o dano do combo, do boost de level 1. Você vai ver que já vai aumentar aí um pouco, a quantidade de dano no mesmo combo. E quando você usa o boost de level 2, você pode spamar aí, os golpes especiais do triângulo, que a sua barra de respiração, não vai descer. Então, você vai conseguir combos ainda mais longos, e ainda poder usar cada vez mais ataques especiais, porque a sua barra não desce, tá? Então é muito interessante, você praticar aí, entra no modo prática, e vai dando uma olhada no que encaixa no que, tá? Outra coisa que você também pode fazer, é os combos seguidos de especiais. Tem vários combos aí, que você vai poder usar, você só precisa entrar na prática, e ver naquele seu personagem, depois de qual dos golpes especiais, você vai poder mandar, o seu ultimate art aí, o seu especial supremo, do personagem, porque sempre tem, algumas, alguns ataques especiais, que não dá pra você mandar, o seu ultimate art depois, e tem alguns ataques especiais, que você consegue mandar, o seu ultimate art depois. Mas aí é tudo, de você testar o personagem, no modo prática, e aí, você conseguir saber, com qual golpe, você tem que terminar, o seu combo, pra depois poder mandar, o seu ultimate art, tá? Então, essa é uma explicação breve aí, de como funciona, os seus combos, dentro do game, a mecânica de combos, e como você pode aí, dar uma melhorada, nos seus combos, como você pode praticar, pra implementar aí, dentro do seu jogo, tá? É muito importante, que vocês testem, isso daí tudo, no modo prática, pra você acostumar, com o personagem, e o que ele faz, certo? Não se esquece aí, rapaziada, deixa no comentário aí, o que você quer ver, aqui no canal, quais outras dicas, você quer ver, também não se esquece, se inscrever, e ativar o sininho, pra receber todas as notificações, também conheça, o nosso canal de lives, twitch.tv, barra, dragongb7, link na descrição, cola com a gente, vem jogar junto, e se divertir, certo? É isso meus brothers, valeu, falou, e até mais! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau